Vamos falar do Atlético agora, a aposta por lá, né, pra Libertadores desse ano, são os argentinos. É, para os hermanos, experiência é o que não falta na competição. O sotaque é inconfundível. É, a intentar adaptar-me o mais rápido possível. E o tango é a trilha sonora ideal para essa reportagem. Hermanos em profusão no time que quer manter o protagonismo na América. Para liderar essa rapaziada, o experiente Lúcio Gonçalves continua no elenco. O Lúcio, acho que desde quando eu estou no futebol, né, especialmente ele, eu nunca trabalhei com um ser humano tão profissional. A importância de El Comandante para o Atlético já está muito clara. Ele é um dos principais líderes do time, mas agora o Lúcio Gonçalves ganhou várias companhias da mesma nação. É a verdadeira República Argentina do furacão. Nunca movimentada a avenida que homenageia o país vizinho teve tanto significado para o Atlético. Além do Lúcio, chegaram o centroavante Marco Rubem, o meia Tomás Andrade e o ponteiro Brian Romero, que já está arriscando o português. O Romero foi o último a chegar e deve estar à disposição no Amistoso contra o Guarani do Paraguai amanhã. O Marco Rubem já fez gol no Amistoso diante do General Dias na semana passada. Se adaptando ao futebol brasileiro, se adaptando às nossas ideias, um atleta profissionalmente exemplar dentro do nosso contexto, nosso dia a dia. E o Tomás Andrade também teve a chance de participar do teste da última quarta. Aquele meia de enganche, que é o caso do Veiga, talvez o Tomás seja o cara que mais se aproxima disso. E com tantos hermanos no vestiário, como será que está o clima com os jogadores brasileiros? É tranquilo, rapaziada, é tranquilo, ele sabe que eles estão no Brasil, então não pode chegar falando muito alto, estou brincando. Brincadeiras à parte, o momento é de preparação séria. Faltam duas semanas para a estreia na Libertadores. E pela América, o Atlético aposta na República Argentina.